Música Fatores ambientais têm influência direta sobre a expressão dos genes. O estresse, quando é intenso, contínuo, principalmente nos primeiros anos de vida, que é um período fundamental para o desenvolvimento cerebral, está associado a alterações epigenéticas no DNA. Essas alterações são alterações químicas que ligam alguns genes e desligam outros. De forma que alguns genes se expressam e outros não. Isso pode ser definitivo ou transitório. Quando é definitivo, pode estar associado a doenças a longo prazo, na idade adulta, como doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, doenças psiquiátricas como depressão, alcoolismo. Eu tenho uma grande preocupação com os prematuros porque eles já vivem uma situação adversa dentro do útero materno. Eles nascem precocemente e quando nascem são internados na UTI, na Natal. Lá, eles são submetidos a diversos procedimentos invasivos, eles permanecem entubados, ficam afastados da mãe e da família. A minha questão é se o estresse ocasionado pela internação na UTI ao Natal é intenso o suficiente a ponto de ser tóxico e causar alterações epigenéticas no DNA desses bebês. E eu gostaria muito de poder contribuir minimizando esse estresse, criando estratégias que diminuem o estresse ocasionado pela internação. Legenda Adriana Zanotto